Vamos lá então Turma, elegante Calma aí Calma aí Enzo que eu vou continuar em você Tá? Enzo, aguarda só um pouquinho Que eu vou continuar em você, tá bom? É porque a aula se encerrou E tá começando outra, tá? Calma aí, vou continuar em você Vamos lá, vou buscar meu livro Novamente, tá bom? Pra gente continuar Eu vou continuar onde eu parei, tá turma? Vou continuar no nosso coleguinha Enzo E depois eu vou dando sequência também A quem não tá Não respondeu ainda, tá bom? Aí quem já respondeu Aguarda um pouquinho Que nas próximas... Oi, tia Oi, nas próximas eu vou perguntando, tá? Vamos lá Microfones desligados Temos apenas o nosso coleguinha e companheiro Enzo Com o microfone ligado Estou organizando aqui as nossas páginas Nós paramos aqui, né Enzo? Vou organizar direitinho pra gente continuar, tá bom? Tem muitos coleguinhas aqui na nossa sala de espera Vamos lá Deixa eu ver aqui Aqui nós temos Ok, vamos lá Turminha Enzo, nós estávamos aqui, né? Mas não é possível Começou a arriscar a tarefinha de novo Que triste, hein? Quem será? Triste Fico triste Porque eu vejo que o aluno que eu achei que havia parado de riscar as tarefinhas Continuou Que pena Mas vamos lá Eis o gatinho continuando o nosso trabalho Eu, você, você e eu Vamos lá Agora é só você Essa questão número 5 é toda sua Você vai falando bem devagarzinho Pra tia poder ir anotando E os coleguinhas também seguindo, tá? Aqui nós vamos usar apenas os artigos definidos Nenhum artigo indefinido Então vamos lá, Enzo Letra A O galo e a raposa O galo E a raposa Letra B O leão e o burro O burro e o leão Isso, ao contrário O burro E o leão Certinho Letra C A cigarra E a formiga A cigarra E a formiga Calma aí, Enzo Só um pouquinho Deixa a tia só Vamos lá Letra D O cão E o touro O cão E o touro Certíssimo Então vamos lá O Enzo me respondeu A questão número 5 Complete o título Das fábulas Com os artigos Definidos Calma aí, gente Eu só cometi Um pequeno errinho aqui Calma aí, Enzo Vou apagar tudo de novo E você vai me falando de novo Você sabe por que Que a tia fez um errinho aqui? Eu estou me referindo A títulos Se é título de fábula Então a primeira letra Tem que ser maiúscula Vamos lá De novo Fala pra tia O galo E a raposa O galo Aqui sim, ó Minúsculo A raposa Próximo O burro E o leão O burro E o leão Próximo A cigarra E a formiga A cigarra E a formiga Próximo O cão E o touro O cão E o touro Turma Turma Desculpa Tá bom É porque eu fui colocando Tudo Os artigos Eu esqueci desse detalhezinho aqui Complete o título Se tá falando Quem não fez Pode tá fazendo Quem é o Samuel? 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 Eu 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 Vamos lá Vamos lá Turma Agora nós vamos partir Para a próxima Samuel, tudo bem? Samuel Tudo bem? Samuel? 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 Oi Você tá ouvindo a tia agora? Vou Ah sim Obrigada Eu vi que você saiu e entrou de novo Tá? Vamos lá Vamos lá Turma É Eu Posso continuar? Fernando Eu estou vendo O que você está fazendo E eu estou ouvindo De novo Fernando Queria participar Eu estou falando Que era Que seja eu Eu queria Essa próxima Só mesmo Não Fernando Não é assim que a gente fala Para fazer a próxima Não Todo dia a tia está tendo que chamar A sua atenção Pela mesma coisa Vamos desligar o microfone Ficar elegante Esquecer o momento de aula Tá bom? Por favor Tá? É Agora Eu vou querer Vamos lá Quem vai me responder? Samuel, melhorou? Melhorou Ah sim Obrigada Viu amor Não gente É porque o Samuel Mandou mensagem para mim Por isso que eu falo Do bate-papo lá Ele mandou mensagem Tia Não tá te escutando Você não tá Não tá me escutando? Mas eu tô te ouvindo Samuel Meu volume tá no máximo O volume da tia Tá no máximo Tá no máximo aqui Deixa eu ver aqui Ana Beatriz Você está me escutando? Sim Estou Completamente Mexe no seu volume Aí de novo Samuel Abaixa ele Aumenta ele Voltou Ah sim Tá bom Obrigada Viu amor Vamos lá Turma Apagando aqui Pra gente continuar Turma Às vezes eu fico parando Assim um pouquinho Pra dar assistência Pra algum colega Mas eu vou explicar Por quê É porque Às vezes É igual eu tô falando Nós estamos trabalhando Com tecnologia Às vezes tem coleguinha Que não tá me escutando Às vezes acontece De colega Não tá vendo a tela E isso E isso são problemas Mesmo da tecnologia Tá bom Aí por isso Que eu fico auxiliando Pra sair da aula Entrar de novo Abaixar o volume Desligar Ligar de novo Aí eu fico fazendo teste Com esse aluno Pra ver se tá funcionando Tá Mas não é nada assim Nada grave não Tá bom Eduarda Já que você entrou Você vai ficar com a próxima Tudo bem Eu acabei de entrar Porque não tava dando Pra entrar Sério Só agora que consegui entrar Nós estamos Eduarda É no livro de gramática Página 92 Tá Eu vou passar pro próximo Coleguinha Até você se organizar Combinado Então vamos lá Deixa eu ver Quem que eu vou chamar aqui Que eu ainda não chamei Estou numa vontade louca De chamar Vamos lá Eu acho que eu não chamei ainda Amanda Rodrigues Não, já chamei Agora é Amanda Viend Sim, eu tenho gente que riscou Tem gente que riscou É uma parte da tarefa Não, não tá riscada aqui não Maior Riscou lá embaixo Não, aqui embaixo Esse aqui É na hora da tia tirar a foto Porque eu tiro foto Pelo meu celular No scanner Tá, mas obrigada Gatinha Amanda Vieira Agora é sua vez Cadê você? É porque nós temos Duas Amandas Tá, a Vieira E a Rodrigues Oi, vamos lá Use artigos definidos Indefinidos Para completar os versos Letra A Amanda O que que eu coloco aqui? Qual o artigo? Artigo Ela não está no caralho A barata diz que tem A A barata diz que tem E aqui agora? Embaixo Um Isso Um Um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem Um Um Não Ela tem um pé peludo Não é um A barata diz que tem Um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem O O Isso O pé peludo Continuando com você Amanda Letra B O Eu posso colocar Tanto o Amanda Como Um Tá bom? Maca Oi a feira Não sabia O Que comprar O que comprar Comprou Uma Uma Cadeira Para A Menina Se sentar Nossa Amanda Deixa eu fazer um elogio Aqui Hoje o som Tá perfeito Eu tô no celular Nossa Hoje eu tô te escutando Perfeitamente Amanda O som hoje Tá alto Tá bom Tá muito bom Sério Vamos lá então Ele nem tá no máximo Isso Mas tá ótimo O volume hoje Tá perfeito Amanda Vamos lá Mas eu acho que Porque O computador Fica Eu acho Que o volume Do computador Amanda Tá mais baixinho Do celular Hoje ficou bem melhor Pra você falar Tá bom? Ó Obrigada Amanda Vamos lá Apagando Vou apagar Vocês fizeram Toda essa tarefinha Elegantemente Agora nós vamos falar Aqui um pouquinho Calma aí Vocês viram Que a nossa tarefinha De gramática Hoje Página 90 91 E 92 Foi exatamente Tudo sobre Artigo Definido E artigo Indefinido Agora lá vai A pergunta Samuel O que é um artigo Definido? Não tô escutando Você não tá escutando Samuel? Agora foi Agora foi Quais são os artigos Definidos Samuel? A As O E os Parabéns O Samuel Falou certinho Artigo Definido A As O Os Tanto Singular Como No Plural Agora vamos lá Gustavo Artigo Indefinido Quais são os artigos Indefinidos Gustavo? Uma Umas Um Uns Artigo Indefinido Um Uns Uma Umas Tanto Singular Como plural Não tem erro Turminha Tá bom? Agora Deixa eu ver aqui O que nós vamos fazer Tá? Tia Vamos lá Turma Vocês agora vão pegar Para a tia O seu livro Lindo Maravilhoso De história Tirogramática Agora nós vamos Para história Vamos lá? Isso mesmo Tirou Página Tia Qual que é a página? Nós vamos lá na página 30 e 31 Tia Mas nós já fizemos Essa tarefa Sim Nós já lemos Nós já fizemos Atividades sobre esse Conteúdo das Grandes Navegações Só que agora Eu vou explicar Para vocês A tarefinha Que eu pedi Para casa Tá bom? Eu vou lá também Buscar o meu livro E vou explicar Para vocês Tá? Página 30 e 31 Tá, turminha? Professora Eu já fiz A do caderno Dessa daí Ótimo É isso que eu vou fazer Eu vou explicar Para vocês Agora direitinho Vamos lá Eu vou pegar Aqui o meu livrinho Também De história Ele está aqui Eu só não entendi A número 2 De desenhar o mapa Calma aí É isso Vamos lá Eu tenho aqui Meu livro de história Esse é o livro de história As Grandes Navegações Página 30 Página 30 Ok? Aqui ó Unidade 3 As Grandes Navegações Valentina Eu havia pedido Nessa tarefa aqui Da página 30 e 31 De história Eu havia falado Lá no aplicativo Da escola Que eram para vocês Lerem A página 30 e 31 E fazerem Um resumo Um resumo Dessas duas partes Um resumo Do que você achou Mais importante Resumir Bem resumidinho No caderno de história Fazer primeiro Cabeçalho Escola Caminho Para o Futuro Goiânia Seis de agosto De 2020 Aluno ou aluna Professora Regiane Para casa Pula uma linha Número um Né? Aí vocês vão começar O resumo Não se esquecendo Turma Que antes do resumo Coloquei esse título Aqui pra tia As Grandes Navegações Eu vou ler um pouquinho E vou explicar Pra vocês Talvez vocês pensem Assim Tia Mas nós já vimos Esse conteúdo Eu estou cansada Desse conteúdo Essa semana Gente Ela é uma semaninha Bem light De revisão Porque a partir Da semana que vem Nós vamos entrar Nos próximos conteúdos Do terceiro bimestre Mesmo Na realidade Tem alguns conteúdos Que a gente já entrou No terceiro bimestre Tá bom? Então vamos lá Eu vou fazer a leitura Pra vocês E vou explicar Gustavo Daqui a pouco Eu volto em você E você me fala O que você não entendeu Do mapa Combinado? Ok Combinado Aí você fala Tia Eu não entendi Aí eu vou te explicar Vamos lá As Grandes Navegações Você já ouviu Falar da Europa? A Europa é um continente Ou seja Uma grande extensão De terra Onde atualmente Há vários países Como Portugal E Espanha O Brasil também Está localizado Em um continente Que é a América Hoje sabemos Da existência Da Europa E da América Mas nem sempre Foi assim Há mais de 500 anos As pessoas conheciam Apenas os lugares Próximos De onde viviam Isso começou A mudar Quando Navegadores Europeus Partiram Em viagens Cada vez Mais distantes E chegaram A muitos lugares Até então Desconhecidos Esse período Ficou conhecido Como Grandes Navegações O porquê Que esse período Ficou conhecido Como Grandes Navegações Gente É como nós estamos falando Naquele período Naquela época As pessoas Só conheciam O que Estava mais próximo Delas A partir do momento Que os portugueses Começaram A fazer Navegações Para lugares Continentes Países Distantes Por isso Criaram Esse título Grandes Navegações Porque Eles iam atrás De muitas coisas Que no lugar Onde eles moravam Era mais caro Ou era escasso Quase não tinha Olha aqui No livrinho De vocês Está até melhor Para olhar Aqui Conforme eu vou ampliando Não fica tão legal Esse aqui Gente É o continente Da América Aqui Aqui é a nossa América Tia Aqui também Esse mapinha aqui Vou até descer Para vocês Terem uma noção melhor Calma aí Vou apagar aqui Vou subir um pouquinho mais Vamos lá O que vocês verem Circulado Vamos lá Aqui eu tenho América Oceano Aqui eu tenho Oceano Atlântico Tudo isso aqui É o oceano Aqui eu tenho América Calma aí Essa cor Não ficou muito legal Ela está muito fraquinha A tia vai Tia Que página é mesmo Hã? Que página é mesmo É a página É a página 30 e 31 Tá? Aqui eu tenho Tá, obrigada Aqui é América Aqui ó Bem aqui ó No livro de vocês Está bem visível Aqui Eu tenho Brasil O que que foram As grandes navegações? Vamos lá Vamos tentar entender Vamos falar de nós Brasileiros Aqui na América Nós vivíamos Só dentro Desse espaço aqui ó Vou dar um exemplo Para vocês Nós vivíamos Dentro desse espaço Nós não conhecíamos Um exemplo Estou dando exemplo Tá? A gente não conhecia A África Nós não conhecíamos Outros países A partir do momento Que os portugueses Começaram a fazer Esse trajeto aqui Gente ó Todo esse trajeto Passando pelo Oceano Atlântico Até chegar Na África Nós começamos A conhecer Novos países E novos continentes E esse processo E esse processo aqui ó Esse processo Todinho aqui Não era um processo Rápido Não era um processo Barato Ficava caro Essas navegações Era um processo Que levavam Dias e dias Dentro dos barcos Porque era muito longe Porque precisava Passar por todo Esse oceano Aqui ó Aí vocês perguntam Assim Tia Mas por que Que eles faziam Essas viagens Cansativas Estressantes Pegavam muitas vezes Tempestades Pelo caminho Por que? Eles faziam Essas viagens Turminha A procura De ouro A procura De produtos Mais baratos Que eles conseguiam Comprar em outros Países Bem barato E traziam Aqui para a América Para o nosso Brasil E vendiam Com preço Bem caro Ou seja Esse trajeto aqui Eles saiam ganhando E nesse período aqui Principalmente O período Das especiarias As especiarias Que nós usamos Tanto hoje Principalmente Na nossa cozinha Cravo Canela Pimenta do reino Essas especiarias Elas eram Muito caras E elas eram Escassas Aqui na nossa América Então eles saiam Daqui Para ir para Outros continentes Em busca De produtos Mais baratos Diga Falar é fácil Fazer é difícil Hã? Falar é fácil Fazer é difícil Como assim? É por causa É por causa Que aí É tipo Uma pessoa Fala assim Ah eu consigo fazer Só que chega lá É difícil Mas é É muito fácil É muito fácil Como hoje O que a gente vê Samuel A gente vê nos livros A gente vê nos livros Assim E pensa assim Nossa Mas é muito Facinho Né? Mas é muito fácil Fazer essas viagens Fazer essas viagens Rápidas Eles ganhavam Muito dinheiro Eles pegavam Muitas mercadorias Não Não Aquele É o programa Do ar Opa Os microfones Esse período Diga É para desenhar Só essa parte Que você Ciclou? Não Calma aí Calma aí O Brasil e a América? Calma aí Nós vamos Qual é a pergunta Que está Aí para você? Me fala a pergunta Eu não estou ouvindo direito Gustavo Calma aí Eu vou lá no Gustavo Que ele fala a dúvida E talvez eu tire a sua Gustavo Tia Dá para te ouvir Gustavo Tia Oi Tia Tá travando Hã? Tá travando Sério? O meu também Tia O seu A sua internet Deve estar ruim O meu também Tá Tia Gente Não é a minha O meu também Calma aí Não é a minha A minha internet Tá ruim Muitas vezes São as nossas Internets todas Que a gente está usando Aí não fica muito legal A minha não A minha também é mal A minha não A minha também é mal Tia A minha também é mal Turma Desligando o microfone Eu quero apenas o Henrique Henrique Sim Qual foi Qual foi A pergunta Que eu fiz O que que eu pedi Para fazer no mapa Eu não sei É que eu Tenho Algum rito aqui Tentando fazer assim Para entrar de novo Gustavo A sua melhorou? Turma Eu havia pedido Para vocês Eu havia pedido Para vocês Fazerem um mapinha Da América Não foi? Qual o desenho Vocês vão fazer? Vocês estão vendo aqui Que aqui também tem Vocês vão fazer Esse desenho aqui Do nosso mapa Combinado? Tia Não dá Não dá Não te ouvir É para fazer só O desenho Da América do Sul Ou é para fazer Só o Brasil O desenho da América do Sul Vocês vão fazer Escreve Tia Turma Assim não Assim Para parar a minha aula Parei Vocês vão fazer Esse desenho Escreve Eu vou fazer o desenho Eu vou fazer o desenho Da América do Brasil Calma aí Turma Vamos lá Espera aí Ana Beatriz Você está me ouvindo bem? Sim Você disse para fazer O desenho da nossa América do Sul Isso Então vamos lá Já a Ana Beatriz Falou Vamos lá Eu vou explicar Vocês vão fazer o desenho Apenas do mapa Da América do Sul Tia Qual que é o mapa Da América do Sul Olha o livrinho De vocês aí Vocês vão fazer Desse mapinha aqui Gente O mapinha do Brasil Aitia tem que escrever Todos aqueles nomes Não precisa Vocês vão fazer Igualzinho Está no livro Vocês vão apenas Escrever América E aqui um pouquinho Mais embaixo No meio Brasil Só isso Turma Não precisa Escrever Nome de cidades Estados Nada Diga Eu fiz Deixa eu ver o seu Coloca bem na telinha Assim para eu ver Carlos Se ficou correto Porque aí é bom Que você Olha lá Mas você Chega mais Pode pôr bem coladinho Na tela Para a tia ver Pode colar na tela Olha lá Chega um pouquinho Para trás Olha lá Gente O Carlos fez Olha o jeito Tia Está falado muito Hã? Olha o jeito Que o Carlos Fez o dele O do Carlos Está certinho É só aquilo ali Que a tia quer Gente Não precisa Escrever Nome de estados De cidades Eu só quero O mapa Do Brasil Aí vocês vão Escrever América Vem aqui no meio Onde ele pintou De marronzinho Vocês vão escrever Bem grande Brasil Só isso Só que eu Mas eu só fiz O Brasil Tia Tia Eu só fiz O Brasil Não, não Está faltando O restante Eu tinha Minha dúvida É Eu quero Para fazer Uma Não está Errado não Henrique Está certo Só que eu quero Você fez Brasil Agora eu quero A América Que é o que fica Em volta Tá bom Olha lá No seu livro Para você ver Tia, mas Só que é a América Do Sul Não que é do norte É central Não Fernando Por favor Você viu Que aí no seu livro Tem o Brasil Tia, não estou Te entendendo Tem o Brasil Tem o Mila Desliga o microfone Por favor Escreve Vamos lá Então Turma Aí vocês viram Se tiverem dúvidas Dúvidas Em fazer o mapa Pegue o livro De história De vocês Lá na página 30 Olha aqui Vou até pôr Bem pertinho Para vocês verem Olha aqui Tá vendo Na página 30 Tem dúvida Olha na página 30 Que legal O mapinha Tá aqui Só que aqui Ele tá bem Pequenininho E eu não quero Ele pequenininho Desse jeito Eu só quero Ele Isso Tô aí Ô tia Ou talvez Você só pode Olhar na página 48 Foi o que eu fiz Pois é Vamos lá Então Prontinho Tarefinha de história É essa Primeiro Cabeçalho Fazer o resumo Fazer o resumo Da página 30 E 31 Fez o resumo Terminou o resuminho De vocês Vocês vão fazer O desenho do mapa Pinta ele Fechou Atividade de história É apenas Uma revisão Das grandes navegações Diga Guilherme Aí é pra gente Desenhar só Peraí Chegar mais perto Peraí É Só esse daqui Isso Só esse Guilherme Só a América Só o Brasil Perfeito É esse aí mesmo Agora vamos lá Turma Henrique Desliga o microfone Um diquinho Gente Eu não vou ficar Eu não vou ficar A aula inteira Pedindo pra desligar Microfone Não gente Não foi isso Que a gente falou No início Tá bom? Vocês são elegantes Vocês não precisam disso Tem aluno aqui Que eu nem chamo Atenção Então assim Vamos esperar Os colegas falarem Comigo Esperar eles tirarem Dúvida Vocês também Eu vejo a carinha De vocês Eu vejo Quem levanta o dedo Eu vejo Quem tem dúvida Tá bom? Eu vou aqui No bate-papo Eu respondo Quem tá perguntando Então assim Vamos tentar Ter um controle Por quê, gente? A nossa turma Tá grande Sabe quantos participantes Tem hoje aqui? Nós temos 26 participantes É uma sala lotada É uma sala cheia E se eu ficar E se eu ficar toda hora Pedindo pra desligar Microfone Aí acaba que Eu não vou dar Minha aula A aula vai ficar chata Porque toda hora É chamando atenção Então vamos assim Né? Vamos ser elegantes Elegantes? Elegantes? E agora vamos Pegar Geografia Geografia É o mesmo livro? Sim! Qual é a página? Antiga Cento e cinquenta e três Vamos lá Organizando Página Cento e cinquenta e três Tia Regiane Diga Página página Hã? Eu já tinha Vamos lá Página cento e cinquenta e três Eu também tô na página cento e cinquenta e três Tira Tira Diga Maria Sofia É cento e cinquenta e seis Cento e cinquenta e três Cento e cinquenta e três Fechou? Tia Espera aí, Dorminha Vamos lá, então Posso pegar o meu aqui? Vocês todos já pegaram? Tia Eu só vou ali pegar e já volto Hã? Tudo bem Sim Diga Tia Que página mesmo? Cento e cinquenta e três Fernando, com quem você está falando? Vamos lá, então Desligando os microfones José, vamos desligar Vou pegar aqui pra gente continuar A aula já tá quase se encerrando Esse segundo momento, tá? Mas aí vocês vão continuar Nós vamos continuar Com essa página cento e cinquenta e três Tá bom? Tia Qualquer de geografia A página? Cento e cinquenta e três Ah, tá Diga, Guilherme Oi, Tia Quando encerrar a aula A gente entra no mesmo link Segundo ou terceiro? Pode ser no mesmo link, tá bom? Vamos lá Buscando minha página Tia Diga Pode falar Pode falar Oi Essa não era a última aula? Hã? Não, não é a última não Essa não é a última aula? Não, essa é a segunda É o segundo momento Agora nós vamos para o terceiro momento Que é a última aula Eu tô ficando doido Então Tia Diga Não é computador? Conta no celular também Não é uma certa de geografia De geografia Diga, Ana Beatriz Calma aí Eu não ouvi direito É que lá no meu computador Nem no celular Eu tava mostrando essa tarefa de geografia Pra mim fazer Não Não, mas eu vou explicar Não era pra fazer a tarefa de geografia, não Eu vou explicar aqui pra vocês O que que a gente vai fazer aqui Virtualmente, tá? Se preocupa, não Vamos lá, turminha Peguem lá na página Página 153 Todos na página 153 Fechou? Página 153 Vamos lá Oi, mãe Isabel Oi Vamos lá, turma Lá na página 153 Eu vou lendo assim pra vocês Que fica melhor Porque essa aqui Eu iria fazer uma brincadeira Dentro da sala de aula com vocês Como não é possível Fazer essa dinâmica Na sala de aula Nós vamos tentar fazer Essa brincadeira aqui online Da forma que der Tá bom? A melhor forma que ficar pra gente Nós vamos Então vamos lá Não 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 Maria Sofia Só que eu preciso que os microfones Estejam desligados, gente Pô Então vamos lá Da forma que for Eu vou chamando pra gente Participando Tá bom? Vamos lá Os debates realizados O que que são os debates realizados? Antes das eleições Entre os candidatos São muito importantes Para ajudar o eleitor A decidir seu voto Aqui nós vamos falar de eleições Como que a gente faz Pra decidir Quem vai comandar Quem vai estar À nossa frente A gente